Chegamos ao momento da palavra e eu quero abraçar você agora que vai chegando, tá? Talvez você nunca entrou nessa live, entrou hoje. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Tudo na nossa vida tem um propósito e nada é coincidência. Amém? Deus, Ele permitiu que você chegasse aqui hoje. Talvez você que já nos assistiu alguma vez, já me viu, já me conhece. Você entrou nessa live agora. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem planos preciosos. Deus, Ele quer usar você pra coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Eu quero que você atente nesse momento a palavra do Senhor. Eu quero que você abra os seus ouvidos aí e pare um pouquinho. Não tem nada mais importante do que esse momento hoje. Amém? Jesus, Ele nos dá direção. Ele nos fortalece, nos consola. Através da palavra de Deus. Amém? Vamos lá? Se você tiver a Bíblia, vai lá em Atos, no capítulo de número 9. Eu vou apenas ler um versículo. Eu vou ler o versículo de número 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta. Mulher morta. Mulher morta. Ele disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Você está aguardando o milagre? Eu estou. E eu acredito que 99,9% das pessoas que me assistem agora estão aguardando algo diferente na sua vida. Estão aguardando algo novo. Tem algo em alguma área específica da vida que você está... Já perdeu a esperança humanamente que aquilo venha a mudar, mas aguarda o sobrenatural de Deus. Aguarda o milagre. Eu sei que todo crente ou todo aquele que crê em Deus, sempre lá no fundo tem a esperança de que o quadro da história venha a mudar. Não é verdade? Não faz sentido você servir a Deus e não crer. Sempre. Ainda que seja uma fagulhinha lá no fundo. Mas sempre existe uma esperança. Sempre existe um sonho. Ah, está tão complicado, mas eu ainda creio. Ainda que a minha força seja pequena, ainda que eu cada dia esteja mais desestimulada quanto aquela situação, mas eu não vou deixar de crer. A fagulhinha está lá, está acesa ainda, está brilhando, piscando. Não morre. Porque você crê no Deus do impossível. Você crê que Deus, Ele tudo pode fazer. Tem uma história aqui na palavra de Deus que nos mostra o caminho do milagre. Como eu devo agir? Ela nos dá algumas dicas. Enquanto eu estou esperando esse algo acontecer, nesse caminho, sabe? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Essa história eu li apenas um versículo e talvez você ficou aí sem entender. Como assim Clarissa falou numa mulher morta? Exatamente isso. Eu quero falar hoje sobre Pedro e sobre Dorcas, a mulher morta. A Bíblia me conta que essa mulher chamada Dorcas era uma mulher muito bondosa. Ela se colocava no lugar do outro. Ela costurava roupas e doava essas roupas. Eu imagino que era aquela mulher tão cuidadosa, tão abençoadora, que todos desejavam estar por perto. E que sempre que alguém precisava ia lá, Dorcas, minha filha está precisando de uma roupa, Dorcas, está faltando comida na minha dispensa, Dorcas, isso, Dorcas, aquilo. Dorcas era a mulher mais procurada ali da região de Jope. Porque ela era bondosa. E aí, a Bíblia me conta que ela morreu. O corpo dela foi lavado. Ela foi colocada num quarto, no andar superior. E aí, as pessoas, por amarem tanto Dorcas, agora estavam lá chorando as viúvas, levantando os vestidos e dizendo, Ai, olha aqui o que ela fez pra mim. Oh, meu Deus, como tu permites que uma mulher tão bondosa venha a morrer. Não se conformaram com aquela situação e mandaram buscar Pedro, o homem de Deus. A Bíblia me conta aqui, que Pedro, quando chega na casa, ele olha e vê aquela situação de desespero. Pois bem, estamos falando de um funeral, de um velório, melhor dizendo, um velório ali. E o que a gente aprende, amado ou amada do Senhor Jesus, que eu não posso ir até uma situação quando tudo apenas está sobre o meu controle, entende? Tem algumas coisas que vão fugir do teu controle. E você não vai parar por conta disso. Tem algumas pessoas que só tem a capacidade de continuar caminhando se as coisas estiverem sobre o seu controle. Deixa eu dizer aqui, porque essa palavra é do céu. Ainda que você sinta que as coisas estão fora do seu controle, continue caminhando. Ainda que você olhe lá pra aquela situação e diga assim, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se vai morrer, eu não sei se vai viver, eu não sei se vai curar, eu não sei se vai ficar doente, eu não sei os detalhes, eu não sei a hora, eu não sei o dia, eu não sei de nada. Continue caminhando, continue caminhando. Continue frente, vai frente. É isso que a gente aprende, a primeira atitude de Pedro. Chama Pedro! Foi o que aconteceu? Dorcas morreu. Dorcas, aquela mulher amada, sim, Pedro, tem um monte de gente lá chorando. Pedro podia dizer, e eu sei lá, o que é que vai acontecer? Eu não sei se ela vai viver, eu não sei se as pessoas vão olhar pra mim e vão me recriminar, eu não sei se eu oro, eu não sei se eu não oro, eu não sei se eu creio, eu não sei se eu não creio. Imagine, amado, quantas incertezas pairavam ali na mente de Pedro. Muitas, como acontece com você, como acontece comigo. E foi a lição de ontem, enfrentar o problema. Ele não julgou que estava tudo perdido. Ele também não sabia o que iria acontecer ali. As coisas estavam fora do controle de Pedro. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. As coisas podem parecer, podem estar fora do seu controle. E podem até parecer estar fora do controle de Deus. Mas não está e nunca estará fora do controle de Deus. Você pode seguir em frente. Se você tem o hábito de querer controlar tudo e todo mundo. Eita Deus! Deus está te provando. Deus está te moldando. E esse processo de moldar, de amassar, de quebrar dói. Tá bom? Então algumas coisas fogem do teu controle. Talvez você tenha um pouquinho de dinheiro e você é acostumada a comprar todo mundo. Talvez você tenha um pouquinho de poder e você é acostumada a mandar e desmandar. E dizer, vai lá, vem cá. Talvez você seja uma mãe de família e use da sua autoridade manipulação dentro de casa. Pra dizer o que o seu filho tem que fazer. Pra dizer o que o seu marido tem que fazer. É que tem hora pra ele estar em casa. Que você tem direito de mexer no celular dele. Você tem mania de controlar tudo e todos. Aleluia! Aí Deus permite essas coisas na sua vida pra dizer... O controle está nas minhas mãos. Nessa situação, eu vou fazer com que você perca o controle de tudo. Escuta que é Deus que está falando com você. Nessa situação, eu vou fazer com que você perca o controle de tudo. Ou que você se sinta, de alguma forma, descontrolado. Descontrolado, desgovernado. Mas Deus diz a você nessa manhã, com muito amor e com muito carinho, é pra te ensinar. Te ensinar que eu estou controlando tudo. Te ensinar, meu filho. Te ensinar, minha filha. Escuta, abre o teu coração. Porque o próprio Deus está falando com você. Você perdeu o controle? Mas eu não. Eu não. Eu não. Eu não, diz o Senhor. Agora sai de dentro desse quarto. Volta a viver. Volta a enfrentar. Volta a crer. Volta a orar por isso. Não desiste. Enfrente o problema. Enfrente. Pedro foi chamado. Primeira lição que a gente aprende. Vai lá, Pedro. Vou. Tu vai fazer o quê? Até então, não sei. Mas eu vou. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé, minha irmã. É você ir sem saber o que vai acontecer. Apenas crendo no Senhor. Você ir sem previsibilidade alguma. Do que irá ocorrer lá na frente. Porque a gente quer tudo muito programadinho. A gente quer tudo dentro de um controle, dentro de uma agenda. Aleluia. É ruim se programar, irmã Cláudia. Não se programe. Eu, antes de dormir, tenho o hábito de saber tudo o que eu vou fazer no dia anterior. No dia posterior. Para que eu acorde já com tudo. Metendo bronca no que eu tenho que fazer. Sabendo os meus horários. Cumprindo a minha agenda que eu tenho que cumprir. Eu ainda não consigo. Eu tenho sim uma previsibilidade. Mas com Deus é diferente. Muitas vezes Deus permite que nós só entendamos. Que só precisamos da nossa fé para prosseguir. Que não tem agenda. Que não tem horário. Que não tem dia. Data marcada. Que não tem o que fazer. Ou o que deixar de fazer. Só tem que ir em frente. Enfrente o problema. E a lição de hoje. É procure pessoas de fé. Isso é importante, Clarissa. É. É. As pessoas de fé. Elas nos encorajam a prosseguir na caminhada. Talvez você está tão desanimado aí. Porque você está rodeado de pessoas más. Você está rodeado de pessoas que não creem no que você crê. Que não veem o que você vê. Que quando chegam perto de você. É só para colocar você para baixo. É só para chamar você de trouxa. É só para olhar para você e dizer assim. Tu vai continuar crendo nisso. Não é assim? Solta a gracinha, a piadinha. Olha para você e diz assim. Ah, ela pensa que vai. Coitada. Coitada. Eu vejo aqui no versículo de número 40. Todos tristes. Todos sem esperança. Qual o cenário, Clarissa, que estava ali? Vou contar para você. As mulheres que amavam Dorcas, que estava morta naquele momento. Elas pegavam. Pegavam o vestido que Dorcas fez. Assim, ó. Colocavam para cima. A Bíblia conta. Que elas pegavam os vestidos nas mãos e diziam. Ah, meu Deus. Dorcas morreu. Olha o que ela fez para mim. Olha o que ela fez para minha filha. As viúvas o rodearam chorando. E mostrando-lhes os vestidos e outras roupas. Que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Veja só. Enquanto só tinha luto, só tinha tristeza. Não tinha fé. Não tinha fé. E eu quero dizer a você uma coisa. É melhor você estar sozinho do que com pessoas que desencorajam você. Você sabe que uma palavra tem peso, viu? Uma palavra tem peso. Você pode estar na maior euforia crendo numa coisa e alguém chegar e dizer. Sério? É sério que você vai fazer isso? Vai dar errado. E acabou. Apagou seu fogo. Jogou um balde de água fria em cima de você. Da mesma forma, você pode estar completamente desanimado. Já aconteceu isso com você? E chegar alguém e dizer assim. Vai em frente. Eu já estou vendo com os olhos da fé o milagre acontecendo. Não desanima não, minha irmã. Quantas vezes você já ligou o rádio aqui e Deus fez com que você mudasse de postura de um momento para o outro por conta de uma palavra? Veja que a palavra tem poder, amada. Sabe uma torcida de futebol quando alguém pega na bola? Geralmente os times têm preferência por jogar em casa. Obviamente em casa a torcida organizada está lá. Quando o artilheiro pega na bola, a torcida vibra, levanta. Canta lá os hinos do time, grita frases de efeito. E o jogador fica animado, fica motivado. Entenda o poder da palavra, o poder da influência. Positiva e negativa. Você lembra de Ana? Ana queria gerar, não podia ter filhos. E Ana vivia o tempo todo sendo pressionada por Penina. Ô mulher, triste. Ô infeliz. Vivia lá no pé do vidro de Ana. Zombando de Ana. Falando que ela era amaldiçoada, falando que ela era uma oca. Falando que Deus não gostava dela. Que ela nunca ia poder gerar filhos. Que ela nunca daria essa alegria a seu esposo Elcana. Ana, meu Deus do céu, como é difícil conviver com pessoas que não vivem com a mesma visão que nós temos. Que não entendem o mesmo propósito que nós entendemos. E você precisa começar a selecionar essas pessoas. Eu sei que em algumas situações não é possível porque essas pessoas se encontram dentro da nossa própria casa. Como era o caso de Ana. Mas você precisa saber, amado ou amada, dessa importância. E começar agora a fazer uma seleção. Eu não quero mais dizer, eu não ando mais com você, eu não escuto mais você. Eu não quero mais você falando dessas coisas comigo. Porque eu continuarei crendo. Uma palavra tem peso. As pessoas desencorajam. Tem gente frustrado. Querendo frustrar você também. Ainda que seja inconsciente. E eu não estou dizendo que essa pessoa te odeia, não. Às vezes, é porque é uma pessoa derrotada na vida. E aí acha que todo mundo é igual a ela. E fica querendo impor a sua derrota para os outros. Mas em todas as coisas você é muito mais do que vencedor. Você é muito mais do que vencedora. Não absorve essa postura de derrota, de desânimo de seu ninguém. Seleciona aí. Eu não escuto mais fulano. Porque toda vez que eu escuto fulano, eu saio dali dizendo mal. Deixa eu contar uma coisa para você. Tem uma pessoa na minha vida. Que toda vez que eu converso com ela, eu fico arrasada. Eu fico arrebentada. Eu fico sem acreditar mais no Brasil. Eu fico sem acreditar mais no mundo. Sem acreditar no amor humano. Eu fico totalmente desestimulada. Eu fico acabada. Eu fico me sentindo um lixo humano. E que todas as pessoas são lixas. E que ninguém mais presta na vida. E eu decidi não conversar mais com essa pessoa. Só dar a paz do Senhor e dizer leve sua vitória no final do culto. Mas essa é uma realidade. Que você precisa acordar para isso. Existem pessoas que são destruidoras de emoções. Que não creem e não querem deixar você crer. Que não tem esperança e querem roubar a sua. Que não tem sorriso e querem roubar o seu. Que não tem paz e não querem também deixar que você tenha paz. Pedro se levanta aqui. E diz, está todo mundo chorando. Ninguém mais crê nesse negócio. Mas eu creio. Aí sabe o que Pedro faz? Deixa eu ler aqui. Eu tirei aqui o versículo. Acho que é o versículo 40. Eu apaguei aqui o versículo. Mas é aí. É onde eu li. Pedro foi com eles. E quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas. Pedro chegou, as viúvas rodearam ele. A mulher morta lá. Pedro chegou. Um monte de viúvas em cima dele mostrando os vestidos. Mostrando os vestidos. Dizendo agora, acabou. Ai, meu Deus do céu. Que desespero. Que lamúria. Claro. Estavam tristes. É óbvio. Não tinha uma fé que Pedro tinha. Sabe o que Pedro fez? E agora está o segredo. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Você precisa mandar algumas pessoas saírem dos quartos da sua vida. Saia do meu quarto, por favor. Quarto fala de intimidade. Tem muitas pessoas aí entrando na tua intimidade e manipulando os teus sentimentos. Entrando na tua intimidade e manipulando os teus pensamentos. Querendo dizer a você o que fazer e o que deixar de fazer. Tira ela do teu quarto. Tira essa pessoa do teu quarto. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Dá licença. Seja educado também, tá? Não precisa dar um chute. Dizendo, sai daqui. Reprende. Não, meu irmão. Dá licença aqui. Você poderia dar licença? Dá a parte do Senhor de longe. De longe. Pai do Senhor. Glória a Deus. Mas não deixe entrar no seu quarto. Não deixe. As pessoas negativas. As pessoas que vão te colocar pra baixo. As pessoas que não creem no que você crê. Procure pessoas de fé. Sabe que Jesus também fez isso? Lá na filha de Jairo, as pessoas estavam lá chorando, incrédulas. Que algo ia acontecer. Jesus disse, licença. Dá licença. Ficou só aqui com os pais da menina. Porque os pais crêem. Nem pode estar morto. Pode estar acabado. Pode estar estraçalhado. Pai e mãe não deixam de crer, meu irmão. Amigo de longe? Tal. Não crê. Mas pai e mãe morre crendo. Aí Jesus faz, vem cá. Só vocês dois. Porque é vocês que eu quero perto de mim. Tua palavra de Deus pro teu coração. Essa é hoje, amado. É pra você, minha amada. Que ligou teu rádio agora. Pegou o bonde andando, quem sabe? Deus está dizendo, afasta as pessoas negativas da tua vida. Procura pessoas de fé pra trazer pra perto. Pra crer. Pra estar no mesmo propósito. Pessoas que te motivam. Não tô falando de pessoa que te baba, não. Pessoa que te motiva. Pessoa que te coloca pra cima. Pessoa que acredita junto com você. Pessoas que servem ao Senhor. Nós somos seres influenciáveis. Essa é uma das grandes realidades da vida. Se você passa tempo do seu dia, duas horas, em frente à televisão, em frente a uma novela, um lixo. Você vai virar um lixo. Isso é uma verdade. Não tem maturidade espiritual que alcance isso aí, não. Você vai ficar sujo por dentro. Sua mente vai ser cheia de porcaria. Porque você tá consumindo lixo. Você é o que você consome. Se você ficar aí assistindo pornografia, tua mente vai ficar cheia de lixo. Se você andar com pessoas que não creem, você vai acabar não crendo também. Procure pessoas de fé. Pessoas que creem. Pessoas que têm os mesmos objetivos. Pessoas que amam a Jesus. E amam o que Jesus ama. Sabe? Amam as coisas boas. Amam a paz. Pacificadores. Que Deus te abençoe, amado. Que Deus te abençoe, minha amada. São essas duas lições. Amanhã a gente continua. Enfrente o problema. Enfrente o problema. É o caminho do milagre. Enfrente. Não afroche. Não corra. Guerreiro! Enfrente. E procure pessoas de fé. Para te ajudar nessa caminhada. Na caminhada. Os ruins. Diga assim. Dá licença. Dá licença do meu quarto. Dá licença do meu quarto. Que o milagre vai acontecer. Você não crê? Se você crê, fica aqui comigo, amigo. Vou morar junto. Mas se você não crê, dá licença do meu quarto. Dá licença do meu quarto. Amém? Faz aí uma leitura da tua vida. Quem é que está dentro do teu quarto manipulando você? Quem é que está dentro do teu quarto chorando enquanto você crê ainda um pouquinho só? Talvez esse choro está te atrapalhando, tá? Esse choro de alguém aí no quarto está atrapalhando você. Ei, escuta Deus falando com você. Esse choro de alguém que não crê mais. Pererê, pererê, pererê no teu ouvido. Está atrapalhando tua caminhada espiritual. Expulsa em nome de Jesus. O milagre vai acontecer. É isso que eu tenho que dizer a você. Deus é Deus de milagres. Desde a antiguidade não se viu. E nem jamais se ouviu. De um Deus semelhante ao que nós servimos. Que trabalha para o bem daqueles que esperam nele. E quando eu digo milagre vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer o que você quer que aconteça. Não. O milagre vai acontecer. Então somente confia. Porque o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. E é para o teu bem. É com amor. Porque Ele te ama.